Então, gente, tudo bem? Continuando a nossa jornada, porque não é fácil ganhar dinheiro na internet, e agora vem uma das partes mais difíceis, que eu preciso ganhar horas de vídeos e seguidores. Como é que eu vou fazer isso? Antes de tudo, me ajude, curta, inscreva-se, compartilhe, ok? E esses, agora eu vou explicar pra vocês como é que eu vou, como é que eu estou tentando conseguir horas e seguidores. Esses aplicativos, eles, segundo eles, tá? Eu vou ganhar horas assistidas e os seguidores que eu preciso, tá? Então, eu baixei esses aqui e esses sim. Eu vou deixar o link na descrição, e se alguém quiser, eu vou pedir que me ajude, porque eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou ganhar moedas, tá? E não são tantas assim, tá? Pra poder divulgar os meus vídeos e poder só depois, então, fazer tudo, fazer tudo o que o YouTube diz e seguir as orientações pra tentar ganhar dinheiro na internet. Então, vamos lá. Este aqui primeiro. Olha só. Eu preciso assistir vídeos. Olha aqui, eu tenho 2.055 moedas. E eu já assisti muitas e muitas horas de vídeo. Por 45 segundos, eu vou ganhar 41 moedas, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que que eu preciso? Eu posso pedir seguidores ou horas de vídeo, tá? Pra seguidores, tá? Que é um dos únicos, tá? Que ele dá seguidores, tá? Então, isso aqui é importante. Vamos ver quanto é que vai me custar. Eu vou colocar aqui um link. Esse link que eu coloquei aqui, então, é de um dos meus vídeos, né? Que eu tô contando como não ganhar dinheiro na internet. Olha só. Vamos ver. Pra eu ganhar seguidores. Olha. Não. Eu preciso de 2.850 moedas. Pra conseguir 10 seguidores e 10... 10 horas de... Perdão. 10... E 10 pessoas pra assistir o meu vídeo por 45 segundos, tá? É o mínimo possível, ó. 10 pessoas. 10 inscrições, né? Quantas... Quantas pessoas vão assistir? Vão ser 10. E o tempo também é o mínimo. 45. Eu preciso de 2.850 moedas. Eu já assisti muito tempo de vídeo, tá? E vamos ver. Agora, tá? Claro que não dá, né? Não tem o suficiente. Vamos ver. Então, vou ter que assistir. Não vai ter jeito. Então, ok, né? Olha cada vídeo que eu tenho que assistir. Eu vou pausar. Não vou fazer vocês assistirem isso. A não ser que tenha alguma coisa muito interessante. Porque tem vídeo em árabe, né? Do Oriente Médio tem bastante. É cada coisa. Olha aí. 40 segundos. E às vezes o vídeo não entra. Tá? Vou dar uma pausadinha aqui, tá, gente? Então, olha, gente. Foram uns 46 segundos. Às vezes não dá e eu não ganho as moedas. Vamos ver se vai dar. Ganhei 41 moedas. Vamos para o próximo vídeo. Ainda faltam 800. Por 45 segundos eu vou ganhar 41 moedas. Então, vamos lá, gente, tá? Eu vou tentar ganhar essas moedas aqui. Assisti um monte de vídeo, tá? E daí, vou pausar aqui até eu ganhar as moedas. Eu digo para vocês. Agora é 4h41. Vamos ver em quanto tempo eu vou conseguir essas 800 moedas que faltam. Não, gente. Olha esse vídeo. YouTube é democracia, né? A pessoa, tá? Que tá falando. Eu acho que é em árabe, tá? O tempo inteiro, tá? Eu tive que assistir 90 segundos, tá? Ele simplesmente escrevendo num caderno. E se é 90 segundos, esse cara tem grana, tá? Porque é bastante tempo. Vocês viram quantas moedas eu precisei. Jesus amado, o que é isso? Não. Eu tô falando que não é fácil, né? Acredita em mim. Esse é um nicho que dá muita grana na internet também, né? No YouTube. Na real, a gente tem que escolher um nicho pra ir desenvolver dentro daquilo. Jogos de videogame. Sempre dá dinheiro. Então tá, gente. Cinco da manhã. Eu finalmente acho que eu consegui as moedas. Vamos lá tentar. Ele ainda tranca. Eu quero subscribers. Vamos lá. Últimas cópias. Esse aqui, com certeza. Vou tirar esse J daqui. Edge. Ali, ó. Vai sobrar nove. É isso, né? Isso aqui. Dó. Não, querido. Não vou deletar. E tá aqui a minha campanha. Pra conseguir 10 seguidores e 450 horas de vídeo. Ué, cadê o meu vídeo, gente? Ah, pra subscrever. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Ok. Vamos aguardar, então, né? Então, tá, gente. Pelo amor de Deus. Curtam. Inscrevam-se. Comentem. Compartilhem. Me ajudem. E eu vou deixar o link desse app na descrição. Esse é um dos únicos que a gente consegue aceitar, que a gente consegue pegar inscritos pro canal, tá? Eu vou ganhar 200 moedinhas, tá, gente? Não tô pedindo dinheiro, tá? Me ajuda aí. Tá? Até a próxima. Tchau. Tchau.